Boa galera pessoal, bem vindos, a gente voltou, vamos falar hoje a respeito dos temas dinâmicos e os temas fixos do Playstation 4 Que nessa aparência bem bacana, dá pra gente mudar o visual E pessoal, eu consegui coletar mais ou menos em torno de 700 temas A grande maioria foi retirada no servidor do Telegram A gente fez um vídeo anterior mostrando a instalação dos temas Foi um vídeo bem curtinho, demora bastante pra fazer a instalação de todo o pacote de temas Porque é necessário fazer a substituição de arquivos, assim como vocês viram lá no vídeo anterior E por falar no vídeo anterior, eu não ia fazer esse vídeo Mas em respeito aos inscritos, ao pessoal que valoriza e apoia o canal e deixa o like Eu estou trazendo o vídeo, mas eu só vou liberar o download depois de 300 likes Porque o pessoal clica pra fazer o download, mas não clica pra valorizar o nosso trabalho Não deixa o vídeo, não deixa o like e não compartilha Eu olho todos os comentários O pessoal que está no grupo de WhatsApp do canal O grupo de convidados, o que seria esse grupo de convidados? São as pessoas que já acompanham a gente há mais de um ano no canal Então se você nos acompanha há mais de um ano, deixa aí nos comentários Deixa o seu contato pra você estar recebendo o link do nosso grupo de WhatsApp Dos inscritos do canal, dos convidados, beleza? Eu vou dar uma olhada aqui, vou mostrar pra vocês É bastante temas, pessoal Tem muitos dinâmicos e tem muitos fixos A pessoa fala, pô, você só vai liberar depois de 300 likes Pessoal, quem não quiser deixar o like, não deixa Vocês não têm obrigação de deixar o like Assim também como eu não tenho a obrigação de passar horas na internet Fazendo o download, juntando tudo, deixando tudo mastigadinho E postando aí pra vocês Então eu acho uma baita falta de consideração Bom, eu vou instalar aqui, ó, alguns pra gente fazer alguns testes Pra gente ver aí, tem alguns que são bem bonitos Esse é um tema dinâmico O que seria os temas dinâmicos? São os temas que tem aí o fundo em movimento Vamos trocar, vamos colocar mais um Então, pessoal, são vários temas Dá pra vocês utilizarem um por dia e não vai enjoar Tem alguns bem bacana Esse aqui, eu acho legal também, ó Terme Quest Hayward Vamos ver como ficou esse aqui Ó, a gente tem aí Mais um tema instalado Vamos conferir outro Assim que forem surgindo mais temas, pessoal Eu vou atualizando os links que vão ficar aí na descrição, beleza? Tem alguns aqui, ó Esse aqui eu acho bem bacana Que é um tema dinâmico de um Uncharted 4 E aí a gente tem essa aparência aqui, ó Até o som muda Deixa eu retornar Olha, bem louco o fundo do mar E esse aqui eu curti muito Deixa aí nos comentários também, é claro Qual tema vocês acharam mais bacana Vamos selecionar outro Pra quem gosta de The Kings of Fighters Eu confesso pra vocês que eu não cheguei A olhar todos os temas Mas alguns eu dei uma olhada e alguns são bem bacana Esse aqui eu achei bem estranho, cara Com a imagem retrô Isso eu não curti É claro, tudo é gosto Às vezes o que eu não gosto Vocês vão gostar E por aí vai Infelizmente ele não mostra aqui qual é o dinâmico E qual é o fixo, tá? Mas na instalação tá tudo bem organizadinho lá A gente retirou, como eu falei A grande maioria Lá do Telegram Do grupo do Telegram Eu fixei a postagem do dono do grupo do Telegram Lá naquele vídeo Que o pessoal deu dislike Esse aqui eu também achei muito bacana Vamos selecionar mais um Eu vou colocar só mais uns dois Pra vocês terem Pra vocês conferirem E aí assim que bater a meta dos 300 likes Rapidinho eu acho que bate isso Eu acredito que em uma ou duas horas Aí sim eu vou disponibilizar o link Eu vou deixar aí na descrição São mais de 12 GB de temas Tá tudo zipado Em um arquivo único Basta extrair aí pro seu HD externo E fazer a instalação Assim como vocês viram lá naquele vídeo anterior Eu vou deixar aí também Na descrição, beleza? Tem o Samurai Shadow Resident Evil 7 Power Rangers Esse aqui eu ainda não vi Playstation Awards 2015 Bem legal Se tirassem aquele 2015 ali de baixo Como eu falei pra vocês Eu não cheguei a ver Todos os temas Vamos descer aqui Tem um que eu acho bem bacana Que também é do Tema do fundo do mar Mas eu não tô encontrando Eu não lembro agora O nome de cabeça Se eu não me engano Se eu não me engano é um dos últimos Aqui tem um dos últimos Aqui tem o do Batman Vamos dar mais uma olhada O pessoal acha que deixando o dislike Vai afetar o canal Vai me prejudicar Não tá me prejudicando Não tá me prejudicando não Pessoal Tá prejudicando vocês mesmos Tá Então eu preciso que vocês me ajudem Eu preciso que vocês Divulguem o canal Pra mim poder continuar Trazendo os vídeos Trazendo as novidades Se não Eu paro Entendeu Pra mim não vai fazer Diferença Alguma Podem ter certeza disso Tá faltando alguns Mas eu acredito Que na hora de Mandar substituir Eu simplesmente Coloquei não Então eu vou ter que fazer A reinstalação De alguns Outros Que faltaram Vamos dar uma olhada Aqui nesse Final Fantasy 15 Aqui a gente consegue ver Do Assassin's Creed Também é bem bacana Esse também achei legal Dragon Ball Pra quem curte Dragon Ball Destiny Deadpool Dark Souls Vou deixar esse Do Dark Souls Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Deixem o like no vídeo Compartilhem Que se tiver um bom Número de visualizações Um bom número de likes O próximo vídeo Quem sabe São os links De pesquisa Aqui do canal Onde vocês vão encontrar Diversos arquivos PKG Como eu falei pra vocês Eu formatei Eu tive problemas Com o meu HD E consegui recuperar Todos os PKGs Na internet Então deixa o like No vídeo Pra gente voltar logo E trazer esse vídeo Com os links Dos arquivos Em PKG Que vão sair Lá na Costv Beleza Vou ficando por aqui Grande abraço Valeu Fui Amém 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 Amém